Eu fui pego na pirataria, meus amigos. Olá, meu amigo leitor, olá, minha amiga leitora, como é que vocês estão? Estão muito bem, obrigado por perguntar. Apesar de passar por uma situação muito constrangedora agora, se você acompanha o canal, viu que eu fiz uma repostagem de um vídeo que foi publicado de algum tempo lá no YouTube, que é sobre uma resenha do livro A Cruz e o Punhal, da editora Bethânia. E onde que eu passei constrangimento? Eu falo lá no vídeo que eu não tinha um livro em mãos para mostrar para vocês, mas que tinha ele no Kindle. Dá uma olhadinha aí. Eu não tenho ele aqui em mãos para mostrar para vocês, mas eu tenho ele no meu Kindle e está aí a fotinha aí para você pesquisar na internet, ok? Eu tenho ele no meu Kindle e está aí a fotinha aí. Pois é. Aí onde está o constrangimento? Recebi um direct da editora Bethânia, muito bacana, elogiando o vídeo. Eles fizeram até a repostagem lá, na postagem que eu fiz, um trechinho do vídeo. Só que aí, um tempo, acho que eles assistiram e aí fizeram a seguinte pergunta. Como você leu no Kindle se nós ainda não publicamos o e-book? Essa foi minha cara. Se eles vissem minha cara quando eu li, seria mais ou menos essa. Enfim, eu falei a verdade, né? Fui lá e falei, olha, eu encontrei esse e-book aí num site X. Num site X. Então, vou falar o nome do site. E aí, muito simpática, a moça lá da editora me respondeu, poxa vida, só que não tem, né? Então, você acabou aí caindo aí na pirataria dos livros, né? Acabou sendo vítima e tal. Poxa vida, que situação chata. E ficou muito constrangedor mesmo. Por que que acontece? Se você entrar lá num site, nesse site, que eu não vou falar que o site quer, é um site onde você baixa livros e você lê livros. Entendeu? É um site aí. E aí, tá escrito lá que é contra a pirataria, nós somos contra a pirataria, tal, aquela coisa toda. Então, você olhando assim superficialmente e fala, pô, não, ué, como é que eles vão criar um site assim, tá aí pra todo mundo ver, mas assim, não é que a gente caiu, tadinho, foi vítima. Não, é que se você prestar cinco minutos de atenção, você sabe que aquele negócio não tá certo. A gente não quer prestar cinco minutos de atenção, a gente evita. Não, vamos cair, vamos baixar aqui, deve estar tudo certo. E aí, é onde a gente tem o seguinte prejuízo. Se você for uma pessoa que se preocupa com o próximo, você fala assim, poxa, essa pirataria aí vai prejudicar a editora. Essa pirataria vai prejudicar o autor, né, que se dedicou pra escrever esse livro, às vezes tem a sua renda dependendo desse livro. A editora, com certeza, tem a renda deles lá, dependendo da venda dos livros. Isso aí é inquestionável. Autores, alguns sim, alguns não, mas aí existe um investimento ali e que a pessoa é prejudicada quando se tem esse tipo de situação, né, de pirataria, onde a pessoa não gasta nada, não paga nada pra adquirir o livro. Então, se você se preocupa com o próximo, você vai ver, poxa, que situação chata. Agora, se você não estiver preocupado com o próximo, estiver preocupado consigo mesmo, você vai pensar o seguinte. A editora, por causa da pirataria, não vai conseguir vender. Não conseguindo vender, não vai conseguir sustentar. Não conseguindo sustentar, ela vai ter que encerrar as suas atividades. Ela encerrando as suas atividades, não teremos mais livros bons em nossas mãos. Então, é uma sequência de situações que, se você não estiver preocupado com o outro, vai voltar pra você de qualquer forma. Isso me fez refletir, por isso que eu estou fazendo esse vídeo falando sobre essa situação de pirataria. Então, pense você se colocando no lugar lá da editora, se colocando no lugar do autor do livro, né. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem um filho e você alimenta esse filho, né. Porque o pessoal fala que quando publica o livro, é como ter um filho. Então, imagina você ter um filho. Eu tenho dois filhos. Eu tenho uma menina que chama Livrilda e eu tenho um menino que chama Bucaldo. E esses meus filhos lindos, maravilhosos, que eu criei, eu os fiz, eu os criei, os alimentei, os eduquei e tal. Eles vão fazer um exame, alguém vai ao médico, vai lá, tira o sangue e fala assim, essas crianças são maravilhosas. Vou clonar essas crianças. E aí, clona seus filhos. E, de repente, você vê cópias dos seus filhos não autorizadas, espalhadas pelo mundo inteiro. Eu acho que esse exemplo não foi muito bom, né. Então, vamos melhorar. Imagina que você tem um cachorro e aí você alimenta esse cachorro. Acho que vai dar a mesma. Então, imagina assim. Imagina que você escreveu um livro. E você gastou, investiu nesse livro, pagou para imprimir esse livro, fazendo um belo livro, capa bonita, com espaçamento bom. Pagou para alguém revisar esse livro para você, para alguém editar esse livro para você. A editora foi lá, investiu na distribuição desse livro, na venda desse livro. Esse livro se espalhou por todo canto. E, de repente, você vê pessoas baixando o seu livro na internet sem pagar um centavo por isso. A alegria de ter todo mundo interessado no seu livro é grande. Mas a alegria não vai restituir todo o investimento que você fez. Então, eu acho que esse exemplo ficou melhor. Então, pensa nisso, ok? Pensa nisso. Quando você estiver aí tentado a baixar um livro, eu sei que o mercado literário brasileiro não está ajudando a gente. A galera está vendendo livros com preço muito caro, muito absurdo. Existem algumas editoras cristãs, eu já citei isso em alguns vídeos lá do canal. Tem editora aí que exagera, não entrega um livro com qualidade boa. E ainda cobra muito caro por isso. E a gente quer coisa boa, a gente acaba investindo, né? Mas a gente está passando esses perrengues aí também. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É tentador, ok? Ok? É tentador. Mas não faça isso, né? Não faça isso. Juntar as moedinhas e vai comprando aí que é tão bonito, né? Você ter o seu livrinho, olha como é. Agora tem o livrinho pra pôr junto com o amiguinho dele. O amigo dele está aqui sozinho. Aqui, ó. Amigo dele. Esses amigos, menino, aqui, ó. Estava aqui sozinho. Agora estão juntinhos. Vou ficar juntinho na estante, olha. Vai ficar bonito. Ou se você prefere de e-book, né? A Cruz e o Punhal não tem ainda. Mas ouvi dizer, contaram que já sai. Contaram que já sai. Cruz e o Punhal não tem ainda. Mas se você prefere e-book até no Kindle, que no Kindle é mais fácil de ler, com certeza. A gente gosta do cheiro do livro, a gente gosta de mexer no papel, a gente gosta dele na estante, mas o Kindle é muito mais fácil de ler. Eu uso o Kindle pra ler andando na rua, né? Tem uns trajetos que eu faço que eu conheço o caminho. Não te incentivo a fazer isso. Mas tem uns trajetos que eu já tenho decorado onde tem uns buracos no chão. Então eu vou lendo no Kindle. Dá certo pra mim. Então, sei que você quer tê-lo lá. Faça o que eu fiz. Faça um pacote da Amazon. Daquele pacote, daquele Amazon Prime. Faça o Amazon Prime. Você vai ter um monte de livro aí. É disponível pra você ler gratuitamente dentro do pacote. O pacote Prime, você tem o Prime Video, os filmes e as séries. Você tem o Prime Music, que é tipo o Spotify lá, mas da Amazon. Você tem o Prime Reading, que é dos livros que estão disponíveis lá pra você. Você tem o frete grátis. Então, vou postar aqui pra vocês o exemplo de alguns livros que tem lá pra você no Prime Reading, gratuito quando você assina o pacote. E aí, tem coisa boa. Então aproveita, faz, assina lá, 9,90 por mês. Ou se você quiser, tem um pacote aí da Prime, que você tem acesso a todos os livros lá, que tem e-book lá na Amazon. E é melhor ainda. Melhor ainda. Você tem um acervo completo. Fechou? Obrigado por a atenção. Obrigado por nos assistir até aqui. Se puder, compartilhar esse vídeo, compartilhar com a galera essa ideia, avisar dessa situação constrangedora que eu passei pra você no passado também. E vai ser algo maravilhoso. Então, fica aí, nos acompanhe que já já tem mais. e aí,